Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é a Júnior 03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tão vendo aí que eu tô gravando com a luvinha nova Andou aparecendo alguns vídeos no canal com a minha outra luva da X11 Mas o que que acontece? São vídeos entre aspas antigos Ainda não tinha chegado essa luva aqui, beleza? É, focando no assunto do vídeo aqui, vou tentar ser bem rápido e bem objetivo Vocês viram que recentemente Sérgio Moro saiu do Ministério A qual havia sido designado, né? Ele pediu demissão O que que isso influencia, impacta pra nós? Que gosta de moto, gosta de carro, gosta aí De curtir as máquinas Lógico que eu não tô preocupado só com isso, né? A preocupação é de modo geral com o país Não vou ser egoísta e pensar só em carro e moto num momento como esse Mas como o canal, o segmento é voltado pra automobilismo Vou focar mais aqui nessa questão Vocês viram que o dólar disparou, né, cara? Logo que saiu a notícia da demissão dele, eu lembro Tava acompanhando O custo do dólar Chegou a... 5,72 Depois deu uma caída E a bolsa de valores ficou Ali Ruim pra nós E o que que acontece, cara? Você Você percebe Nós que gostamos de comprar um escape esportivo aí Um Akrapovic da vida Uns escape originais Importar algumas peças, acessórios Você sabe que aqui no Brasil não é muito bom pra isso Você não encontra com facilidade Muita coisa pra moto, né? Muita gente gosta de comprar de fora A maioria dos amigos que eu tenho Tudo compra de fora E isso torna tudo mais caro E até mesmo As motos, né? Tudo depende do dólar Tudo O dólar acaba influenciando E com o dólar lá em cima Acaba que Deixando tudo mais caro pra nós, né? A gasolina só não tá um absurdo, galera Por conta que tá tendo aí É... A campanha pedindo pras pessoas ficarem em casa Saírem o menos possível Invitar a aglomeração de pessoas Muita gente não tá saindo pra trabalhar Tá fazendo home office Então Acaba diminuindo Aí o consumo de combustível E o que acaba Uma menor Demanda Acaba aí Influenciando na oferta Se não fosse isso Tivesse em dias normais Aí o combustível Era pra tá bem mais caro Mas acredito eu Que se não acontecer um milagre Se não mudar o cenário político Cara Nós tamo lascado Na hora que voltar tudo normal Acredito eu Que vai disparar Como eu falei Se não haver mudanças No cenário político Vai disparar O preço do combustível Vai ficar pior ainda Pra nós aí Que gosta de comprar Uns acessórios Algumas coisas aí Uns equipamentos De fora Porque Costumava até então Ter um melhor custo-benefício Sem falar que você Encontra algumas coisas Que não tem aqui no Brasil Você acaba Importando E aí o custo Vai ficar muito alto Cara Eu mesmo tava querendo Comprar um Play 4 Pra mim Eu tinha um Que era emprestado Não era meu né Então eu não tinha Tava com um emprestado E acabei Devolvendo Queria comprar um Mas cara Tá custando 2.300 2.400 Aqui na minha região Tempos atrás Estava custando 1.200 O negócio subiu Quase 50% a mais Do valor Quase o dobro Tudo por conta Do dólar Juninho Qual a questão Do conteúdo Cara A gente tem que parar De depositar Nossa fé em homens Vamos Orar Vamos ter fé em Deus Pedir pra Deus aí Reverter Essa situação Do nosso país Quando eu tenho Esperança De que as coisas Vão melhorar Parece que Vem um vendaval Aí E balanças As estruturas Que estavam Sendo projetadas Pra melhorias Eu não tô entrando Em questão política No sentido Ah Que esquerda Tá certo Direita Tá certo Eu não quero isso Eu prefiro ver um povo unido Do que arrumar treta Com isso aí Eu não tô entrando Em mérito De quem Que é o melhor Presidente Quem ia ser O melhor Presidente O que eu queria Mesmo É que o pensamento De quem tá À frente Na liderança Do país De quem são Os responsáveis Que o pensamento Tivesse voltado Pro povo E não Pros próprios Interesses Independente De quem esteja Lá no poder Queria que fosse Algo voltado Pro povo Pensar no povo Porque afinal de contas Somos nós Que pagamos impostos Já fiz as contas Eu trabalho mais de um mês Só pra pagar imposto É como se eu tirasse Um mês Doando Doasse a minha vida Nesse um mês Pra imposto Eu não tenho retorno Desse imposto Sinceramente Já pago IPVA caro Pago IPTU Da minha casa Pago imposto Tudo que eu recebo Então é assim É absurdo E ainda você tem que Se deparar Com o país Passando por essas situações Eu tenho certeza Que a demissão Do Moro Pegou muita gente De surpresa Assim como eu fiquei Surpreso também E ver o dólar Disparando daquele jeito Cara Falei Poxa vida A situação já não tá boa Muita gente já tá passando Por dificuldade Aí Por tudo que tá acontecendo Cara Só Deus mesmo A gente depende de um milagre Então Vamos colocar nossa fé em prática Vamos acreditar Somente em Deus A Bíblia fala Maldito homem Que confia no homem Então a gente tem que acreditar em Deus É um momento aí Não é pra gente ficar discutindo Um com o outro não Não é pra ficar brigando Com os nossos irmãos aí Não é pra ficar falando É direita É isso Esquerda é aquilo Cara A gente precisa de alguém Que pense no povo É isso Alguém que pense no progresso Do país Que seja Patriota de verdade Que ama E que ame as pessoas De um modo geral Então é isso aí rapaziada Aquele abraço Fique com Deus Tamo junto E vamos que vamos Tchau Tchau Tchau